Como você pode adicionar um cartão de crédito da Caixa na Google Play Store? Na verdade é bem simples, você vai acessar o seu aplicativo da Play Store, abrindo no seu smartphone, depois você vai para as opções de pagamento, toque no ícone do seu perfil no canto superior direito, selecione pagamentos e assinaturas e em seguida formas de pagamento. Em terceiro você vai adicionar seu cartão, escolha a opção adicionar cartão de crédito ou débito, insira os dados do seu cartão Caixa como o número do cartão, dados, validade, código de segurança, nome do titular, verifique o cartão. Após inserir os dados, o Google pode solicitar uma verificação, um pequeno valor de teste só para ver se o seu cartão está funcionando. Em quinto você vai configurar uma forma de pagamento principal, opcional. Se caso você desejar utilizar o cartão da Caixa como principal forma de pagamento, você vai o selecionar nas configurações. Agora algumas diquinhas extras, você deve certificar que seu cartão não esteja bloqueado para compras online. Se encontrar problemas, você pode ativar o uso do cartão em plataformas digitais no app Caixa Tem ou no Internet Banking da Caixa. Entre em contato com a Caixa ou suporte do Google se houver alguma dificuldade. Agora você pode usar o seu cartão da Caixa em aplicativos, jogos e assinaturas como a Play Store.